Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Eu não vou fazer, eu tô viajando Ao invés de fazer o vídeo direito, eu tô aqui bobeando Galera, tem uma novidade pra vocês, eu vou começar o vídeo de novo Mas antes eu vou mostrar uma coisa pra vocês Eu não posso deixar minha chave ali porque o carro entrava sozinho Eu comprei uma coisa muito insana Uma super evolução pra esse canal É mesmo, é? Gente, não liga a bagunça, isso daqui é os exames, tudo que o médico pediu, os bagulhados Nossa, tem tudo aqui Olha só, se liga no que eu comprei pra esse canal Cara, isso daqui vai dar uma super diferença, tá? Peraí que eu vou botar aqui Se liga Vou botar aqui no chão Esse aqui é um baita de um tripé, galera Pra eu gravar sozinha Porque hoje o lazarento do cafezinho fez o que? Me deixou sozinha Me deixou sozinha Ai, ó, eu não consigo nem segurar a câmera sozinha Me deixou sozinha pra gravar Então, o que que eu fiz? Corri pra comprar um tripé Porque eu preciso que alguém segure a câmera pra mim Porque ficar assim com o bração, toda a vida esticada não dá Galera, é o seguinte Já volto Eu acabei de ver o quanto eu sou juvenil, sabe por quê? Olha só Eu investi num pau de selfie Com suporte top Só vou colocar o celular Pra eu poder colocar, fixar e fazer minha dancinha Pararar pra vocês e gravar legal O que acontece? Ou a menina não me deu Vou olhar na nota Ou eu não comprei as perninhas que eu precisava pra esse aqui Porque além desse Eu comprei um outro super... Eu vou entrar pelo outro lado Ah, não, tá aqui Ai, gente, eu comprei um outro super tripé Esse aqui, ó Que, tipo, ele é muito foda, entendeu? Mas dá pra colocar esse nesse Mas, tipo, não dá pra carregar Ai, enfim Tá faltando as perninhas Tá aqui, não caiu Tá faltando as perninhas Eu comprei um outro muito fora Pra eu fazer live pra vocês Pra gravar sozinha também Que eu posso colocar em qualquer lugar E ele tem sensor Eu, tipo, eu ando assim E, tipo, ele vai junto comigo Muito massa, galera Tudo isso é evolução pro canal Junto com essa Hero 12 Que nós temos agora Eu acho que eu tô contra o sol Meu olho tá ardendo Mas, enfim Então, tudo é evolução pro canal Mas eu acho que eu fiz uma cagada Porque ou não... O cafezinho lá Molhadinho lá, ó Aquele pontinho azul andando Olha o cafezinho Esse filho da mãe disse Que ia resolver os negócios Com a avó dele Ô, café Ô, café Cara Ô, cafezinho Esse vagabundo disse Que ele ia Vou travar meu carro Vou atrás dele Cara, ele saiu lá de casa Dizendo que ele não ia gravar comigo Que ele tinha os negócios Pra resolver junto com a mãe Com a mãe dele, não Com a avó dele E agora tá aqui no... Ô, foi moto Nossa Vai de muita cara Que ele saiu de casa, cara Ô, cafezinho Cara, ele não vai embora, né Ah, ele tá saindo Cara, ele saiu lá de casa Faz, olha Muito tempo Saiu de manhã Dizendo que Ele ia resolver uns bagulhos Com a avó dele E me deixou gravando sozinha E aí agora Eu encontro ele aqui Porque na real, galera O que eu vim fazer aqui? Eu vim ver O túmulo da minha neném Né Ver se eu acho alguma pista De quem mexeu Lá, tiraram lá de lá Vocês viram no outro vídeo Que eu fui lá Lá não tava mais lá E tipo, tá doendo muito Meu coração Eu preciso encontrar Onde é que ela tá E o bonito Tá fazendo o que aqui? Você tá muito suspeito É verdade Quer dizer, às vezes não O que você tava fazendo Lá naquele mato? Tava gravando uma trilha É, gravando uma trilha No mato? No barro? Você não vai fazer isso? Eu tava indo embora Eu aproveitei É, mas você disse Que você sai Ó, faz umas 3 horas Você saiu de casa E você disse o que pra mim? Café Que você ia resolver Um jogo com a tua avó Mas eu vou resolver? Aí eu fui aproveitar Eu tenho que gravar vídeo Né, querida? Aproveitei É, passei Ah, tá Daí eu não preciso mais gravar Não preciso mais de você Pra gravar Então Ó, eu investi Tava mostrando pra galera Eu investi nesse tripé Ó, e eu investi num outro tripé Que tipo, tem sensor Não sei o que Só que eu esqueci das perninhas Desse aqui, ó Cara Como assim? Mas não dá aquelas perninhas do lá? Não, porque aquela é uns pernão Ah Eu preciso de umas perninhas pequenininhas Pra botar aqui Eu tenho que comprar aí todas as perninhas Eu vou ter que gastar quase as pernas Enquanto eu vou ter que ser as pernas Entendi Ah, daí depois que Tá, mas aí Enfim Não, enfim Tipo, tripé é da hora É massa Tem bluetooth Tem tudo Mas eu preciso de você Você é minda E tu tá muito folgado Que folgado? Tu me deixou sozinha Pra vir gravar café Não, não Eu tava indo embora Aproveitei Passei e gravei Tu me deixou sozinha Pra vir gravar Eu vou lá gravar E eu te dou dois minutos De você me encontrar lá Não, não precisa ir lá Pra gravar contigo Trilha? Eu não vou fazer trilha Quer andar com a minha bike? Não, eu não quero Eu vou lá ver outro mundo Daí E ver se eu acho Alguma pista De quem mexeu lá E tá muito suspeito Você tá aqui Tá muito suspeito Você tá fazendo Você andou indo lá, né? Não Deixa eu ver teu sapato Meu sapato é de pique, cara Você andou indo lá, né, café? Andou sim Eu fui Eu fiz trilha ali, ó Que é um beco ali, ó Que é um beco bem ali, ó É, eu não sei Mas eu não tô confiando em você, não Eu também, eu Acho que eu quero A tombadeira Eu vou cair Não vai nada Eu vou cair Então, onde tu vai ir? Eu vou lá ver se eu vejo alguma coisa Já travei Já travei Tá travado Tá travado Vamos junto lá Que me ajudou a gravar Agora vai me ajudar a gravar como? De bicicleta? Não, não digo, cara Não dá pra confiar em ninguém Tá muito suspeito Esse negócio dele Tá de bicicleta aqui Olha a minha bunda Tá muito suspeito esse negócio De bicicleta Mas eu também sou tança, né? Eixi Tô ruim do estômago Comprei um bagulho desse tamanho aqui Sem as pernas O que eu tenho na cabeça? Só retardada Ó, vou ter que ir lá gastar mais 30 contas Pra comprar as pernas desse bagulho Ai, meu Deus Muito jumenta Muito jumenta Como é que eu vou sair pra gravar sozinha Com esse negócio? Cara, esse negócio aqui é gigante Esse pau de CFQ é gigante Tipo, muito grande Mas o que interessa é lá Vamos lá Vamos lá ver como é que tá a minha neném Vamos lá ver se alguém Eu consigo uma pista De quem achou a minha neném Se não colocaram ela de volta lá Porque eu tô muito suspeita, cara Os piais tão fazendo muita gracinha De que ela tá aparecendo De que não sei o que E agora essa ideia Ai, guia errada do café tá aqui Não é certo Ele não é de fazer trilha Não é de se enfiar no meio de uma sozinha Ainda cagão de aqui Cagão, sem exceção Eu ia jogar um 71 Aposto que ele tá Eu não consigo pular por aqui Não é muito alto Mas eu não gosto Ué, tem coisa lá, ó Tá cheio de coisa lá, ó Cheio de coisa lá Andaram lá de novo Tão de sacanagem com a minha cara mesmo Poxa Poxa Poxa, eu preciso de você pra gravar comigo, cara Tá caindo minha blusa Vem que ir lá em casa, café Deram pra tá gravando comigo Você sair de casa faz umas 3 horas Você já era pra tá em casa Foi muito tempo Eu tava gravando só Eu tava gravando assim, ó Não tem problema Tava gravando numa trilha Muito tirada, mano Tem uma trilha aqui, ó Muito tirada Muito tirada Você não é de fazer trilha sozinho Você não é de fazer trilha Que? Não acabou com o que, hein? Ah, mas você andou aqui Tá cheio de maca de pneu de bicicleta Não, né? Andou sim, ó Tá cheio de maca de pneu de bicicleta Olha aqui, café Cheio de maca de pneu de bicicleta Olha aqui, café Você andou vindo aqui Sim, senhor Andou sim Ah, vieram mexer na minha nenê Pô, elas já nem tão mais aqui Ainda tão vindo avacalhar, cara Fizeram uma homenagem pra ela Boa, acenderam umas velas Pelo menos, né? É, uma coisa boa, né? Isso daí é consciência pesada Isso aí é consciência pesada Isso aí é quem tá com consciência pesada Que veio mexer na minha nenê Aqui não tem mais nenhuma pista Cara, quem veio aqui Deve ter deixado alguma pista Você tá com medo, né? Foi você que veio aqui Botar essas velas Que você tá com medo, né? Tá com medo Porque eu aposto que É dedo teu do antes Que vieram aqui mexer nela Tirar nada aqui Onde é que vocês colocaram ela, café? Vocês tiraram ela Onde é que vocês colocaram ela? Olha, ela fica parecendo pra mim Tá, mas porque Vocês mexeram nela aqui Aonde vocês esconderam ela, café? Eu não mexi nela Ai, minha filha Ah, não adianta Não tem nada aqui Ela não tá mais aqui Só tá um buraco Adianta prender vela Só no buraco? Ela não tá mais aí Não vai não Tu vai comigo gravar agora Volta lá embaixo Essa bike Pô, não tem pista dela Sabe o que eu acho que Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou pegar uma bota Vou entrar nesse esgoto aí Vou procurar ela Porque eu acho que deve ser feito maldade Deve ter jogado ela no giro Eu não sei, café Mas alguém fez Você tá com a consciência muito pesada Pra vir aqui acender vela Não tô Aposto que foi você Não fui eu que acendi vela Não, foi você Vai me ajudar lá agora Guardar os bagulhos lá dentro do carro Pô, eu vim aqui pra ver Se eu tinha alguma pista Encontra aí uma pista mesmo Abre teu olho Abre teu olho Um monte de marca de pneu de bicicleta Você aqui Vela Muita coincidência No mesmo dia Na mesma hora Muita coincidência Meu Deus, Matheus Vai estragar tua bicicleta Me ajuda, café Tu me paga Ai Ai, meu joelho Ó, café Volta aqui, filho da mãe Vem cá, café Me ajuda Vem cá, café Ele acha que eu não Agora eu vou ficar mais colada nele Do que antes Agora eu vou deixar ele desgrudar de mim Um minuto Muito suspeito Tá andando no barro ali Ter vela acesa lá A Leny tá aparecendo pra ele Tá muito suspeito Vai lá me ajudar Eu tenho que organizar o carro ali Vem me ajudar Tá uma bagunça Tá uma bagunça Me ajuda a ajeitar ali Vem, café Vem aqui me ajudar Não dá pra andar aqui nesse carro Desse jeito Ai, que inferno Onde é que eu vou procurar minha filha agora Ai, meu Deus, galera Eu vou fazer o quê? Preciso botar essas coisas tudo ali pra trás Cara, não dá pra Eu andei com os cachorros aqui Que é uma função Eu vou precisar algo do café Pra ele me ajudar a arrumar as coisas aqui Meu, tá uma bagunça Foda arrumar as coisas sozinha Olha só Vou botar tudo no lugar Minha mochila tem que ficar aqui na minha mão Preciso, cara A gente que grava A gente precisa de alguém pra estar Tipo, auxiliando, tá ligado? Foda gravar sozinha Vou botar tudo ali atrás mesmo Caso eu organize isso aqui Olha só, gente Tem até que ir aqui Tem até que ir aqui Tem que exame Isso daqui é importante Tem que tentar tudo aqui Nossa, olha a sujeira do meu carro Ai, meu Deus do céu Isso é só eu pra limpar Porque ninguém limpa, tá? A chava tá lá dentro Pra ver se eu travo o carro com a chava lá dentro Vou pra casa Organizar o carro Pra começar uma forma de poder descobrir Quem é que pegou a minha neném Agora eu tô mais perto do que antes Sabe por quê? Porque é muito suspeito Essa vinda do café aqui E principalmente essa brincadeira Que eles andam fazendo De que ela tá aparecendo pra eles Ah, vou mostrar pra vocês Cheguei em casa Olha o que eu encontrei aqui, ó Bonito do café Tô aqui pra gravar Vamos gravar Ué, não ia resolver o problema com a tua avó, não? Eu... Tira a chave do contato Ah, não Já tirei e ainda deixei no banco Porque eu sou bem a minha cara mesmo É, então é eu junto, né? Oxi Ele tá sempre junto com a minha Calma, segura Segura aqui, café Por quê? Vou lá pro cá Você vai... Vai ajeitando as coisas do carro Tá Não vai gravar? Vai gravar comigo Tô gravando, tá vendo? Tá, que que tu vai... Como tu vai... Não vai gravar? Vai, não manda as coisas pra mim dentro do carro Tá, mas por que que eu tô gravando? Deslita, c******a Toma-se Você tem que me ver com o celular na mão Eu vou lá pra gravar outro vídeo Porque eu já finalizei esse Galera, se você não for inscrito nesse canal Aproveita, se inscreve Me diz, tem muitas vezes as notificações Me segue nas redes sociais As notificações de tudo Muito antes aqui no YouTube E não se inscreve no canal Se inscreve E olha eu, né? Ah, eu tenho que fazer tudo Nessa casa aqui, ó Boca E aí